Olá pessoal, o que é? Meu nome é Mateus, meu nome é Bagreselos, hoje vamos reagir a The Killer Fly, Nick Top Guard, oh meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ok, ok, very well, ok, nice music, fun music, ok, salmon, I like you did it, oh, Japanese food, ah, oh, oh, good old Vic, oh, 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 okay, Oh meu Deus Um fã? Oh meu Deus Oh meu Deus Ok In fact, some feel is a real wonder about with their noises Oh my God Oh, the vision What? What? What the flu Ah! Ah! Ja! Ah! 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 Ok. 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 agora é o momento para Wayne's World totalmente incríveis, excelentes descobrições nosso convite é Ron Axton, bem-vindo ao Wayne's World, Ron obrigado Wayne agora, você é o inventador do Supper não é possível oh meu Deus, o Supper fly, ele é imortal imortal, não é possível oh meu Deus, oh meu Deus o Supper fly é difícil oh, 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 é impossível não! não! oh meu Deus o Supper fly oh, o Supper fly oh meu Deus oh, não é possível não! não! oh, 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 ele está aqui oh meu Deus oh meu Deus oh, agora ele se enrola oh, 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 oh meu Deus oh, 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 oh O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus! Não me importe, o que é isso? Você está vendo? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ok! É o superflor! Ah! 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 Oh my God! O que? O que? O que? O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele destruiu a casa da casa por causa da vida Oh, bom tesla É um bom carro Oh, saco fete Oh, finalmente não é possível Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh é tão engraçado Oh meu Deus What a funny video I love it Reacting Reacting to this What do you think? Leave it in the comments Subscribe to the channel Like the video And don't forget New videos everyday you want Bug the cells react Bye bye See you the next time